O Rio de Lazer Isabel Pacheco veio visitar o lançamento da exposição Mirvam, Faking Punk to the Masses, que vai ficar aqui no Museu Histórico Nacional até o dia 22 de agosto. São 199 peças que contam muito da história dessa banda que agrada a muita gente. Venha conhecer, venha visitar!